O Diabo Toma, ou o Diabo X Mais uma vez falando de amor Que essa era a minha história O Diabo Toma, ou o Diabo X Mais uma vez falando de amor Come on, big up everybody again On another episode Roping on the record, E-Tech Online Radio How we gonna? Big up everybody, just join the live Share like, comment Eu já te amava tanto sem te conhecer Sem saber o seu nome, sem nunca te ver Criei sua imagem no meu pensamento E te amava mais a cada momento Eu senti a saudade, chorei por você Me envolvi em romances Pra te esquecer Mas não me belisca Me dei um beliscão Me belisca Difícil não pensar que isso é ilusão Me belisca Me dei um beliscão E infotec So we doing it tonight Good night everyone Big up your letter and Roping on it Live tonight Vai, 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 tem jota Volume 3 Aquela pessoa dos seus sonhos Hora do alcance pra você Que você sonha e deseja Mas sabe que não vai acontecer De repente o mundo gira E ela cai nos braços seus E você pira e não acredita Que aquilo aconteceu Para tudo Deixa eu respirar um pouco Será que tudo isso é ilusão Tim Diamond Watch B A tire shop Big up yourself Assange Meu irmão, people Check them out on 6, 9, 5, 13, 50 Me belisca Difícil não pensar que isso é ilusão Get your tires, you will fix I'm a charge, don't let them Me dei um beliscão Ah, me belisca Tá parecendo um sonho Mas tomar aqui não Diágua Jonathan Ao vivo E essa é a minha história Vai, 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 Diágua Jonathan O barulho é esse They're gonna be sick, Ignatius, people I'm straight up Anyway, they're right now On a Friday Mostra foi embora Me deixou assim Nunca apaixonado Sem pena de mim Te perdi pra ficar Você disse que não Está soprendo forte o meu coração Você foi embora Me deixou assim Louca apaixonado Sem pena de mim Te perdi pra ficar Você disse que não Está soprendo forte o meu coração Agora que te esqueci Você quer voltar Estou bem obrigado Vai embora Não preciso amar mais de você De hoje em diante É assim que vou viver Número 7, people This one is sponsored by Ruperluni Record E-tech input Wi-Fi networking Let them Massa reliable people Check them out Call 697 8554 They're connected right now Quase impossível Vem que não vai dar Vão viver com a mulherada Sem minha paixão Mr. Orwin Thompson Inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível Vem que não vai dar Vamos tapar Tinha people Call for city Sem minha paixão Vem que não vai dar Vou achar o melhor Não gostoso Vem Vai, vai Vai, vai Diogo, Jonathan O barulho Eita, novinha Sapaquinha, amigo Se você bastou E forró E encantou-me E tome Não, 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 não E ative o que você tem Não, 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 não E ative o que você tem Se você está danadinho Vem que vai dar 24 I can't see fans coming up Let them Watch out on the car Is a Masha manish O que você tem Sapaquinha, você está danadinho Vem que vai dar 24 Look out for more E-Tech info Keep you connected Vem chegando Dançando Toma essa tem Vem com o TJ Vamos botar pra quebrar Chegou, dançou Representou O som do TJ O trem embalou E vem chegando Dançando sem parar Vem com o TJ Vamos botar pra quebrar Vem com o TJ Vamos botar pra quebrar Vem com o TJ Dançando Sei que sempre é barradinha Se quer dançar Vem com o TJ Estou sozinho aqui Sozinho sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Terido aqui Não sei aonde Levou minha alegria Brêm you it's all night Bring you the most vibes Clown Hill Game Open Record E Tech Online Radio Like, follow the page Subscribe Bye for now Bye for now Bye for now The viewers The listeners Bye for now We are doing it again Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Eu sei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Sozinho Cignatius, villagers, public meeting, 9 am, tomorrow Todo da cidade, já se lembra Cignatius Minha console, horário update Let them rupenoni Endesa Estou perdido, vira sem sentido Dói meu coração Fiz esse piseiro pra você doçar E mostrar que eu amo você, que eu amo você Tiago, Jonathan Isso eu senti desde quando eu te vi que era amor Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Lembro que peguei em sua mão E de repente a pista pra dançar e sussurrei Bem baixinho no seu ouvido Vem fazer love comigo Love comigo Em seus braços sinto tanta paz Parece até que eu estou no paraíso Diz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você Eu tô cansado e não Fiz esse piseiro pra você 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 Teda pada, boca sama, bohirada Baby, don't leave, beg in your place Girl, don't you leave me just like this Loka, young manis Teda pada, boca sama, bohirada 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 And we are there So go back inside the house, go and leave your bar Nobody in living me, girl, yeah, money, man Teda pada, boca sama, bohirada Piana Pick up guy in the strip Teda pada, boca sama, bohirada Teda pada, boca sama, bohirada Shoutout Teda pada, boca sama, bohirada I'd rather stay home and drink a mortal journey Oh, fake people stay away from me I'd rather stay home and drink a mortal journey Share the life, comment, like, subscribe People will come around when they want something But they will always leave when they can't get nothing Some friends will come around when you're making money But if them know you're broke, you wouldn't be a rugby If bottle jump, you will always be there Team Diamond Watch, we're at our shop Here's number 695, 3050 What time you're on, let it rip it on you I'ma want to shop, wash, get the people clean I'ma see Fake people stay away from me I'd rather stay home and drink a mortal journey Don't forget sick ministries, villagers Public meetings, 9am tomorrow morning I'd rather stay home and drink a mortal journey A lot of things happening this year, people Some people say when you're hurt you'll always be there But when you're in some trouble Don't forget to be honest a matter What's your life? No heart M to the you Let's go Vamos ao passo a passo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?